A gente começa esta edição falando, infelizmente, que mais uma criança A gente começa esta edição falando, infelizmente, que mais uma criança A gente começa esta edição falando, infelizmente, que mais uma criança A gente começa esta edição falando, infelizmente, que mais uma criança A gente começa esta edição falando, infelizmente, que mais uma criança E uma cobrança para essas crianças e também para os familiares que precisam Que precisam de uma assistência melhor Isso é dignidade para o povo sergipano De que adianta ter uma estrutura se as pessoas, como esta pessoa aqui, este cidadão de 10 anos, não teve o que é de direito para ele Não teve o direito de lutar pela vida, porque faltaram materiais Inclusive, durante o atendimento, a mãe acompanhava tudo, claro A mãe está ali, abraça, é filho, é filho O Kelvin, inclusive, gostava de desenhar Tem um vídeo do Kelvin aí, por favor, se já estiver, coloca no ar, produção pessoal de casa Conhecer melhor a história do Kelvin, esse garotinho que nós estamos mostrando aqui Na edição desta segunda-feira, infelizmente, começando a semana com mais uma notícia triste De uma criança que perdeu a batalha para o câncer Tanto se fala em prevenção Comecem o tratamento cedo Mas aí, tem tratamento para todo mundo? Teve tratamento para essa criança? Enche a tela aí do pessoal de casa, por favor, produção Para a gente conhecer como é que era o trabalho realizado pelo GAC com essa criança Que lutava e infelizmente perdeu esta batalha contra o câncer Repito, devido ao descaso Descaso com a população sergipana E aí E aí E aí E aí Isso aconteceu na sexta-feira A despedida do pecado E aí Se abraçaram neste momento de dor É difícil, pessoal É difícil, é muito difícil você encarar uma realidade dessa Porque as mães e os pais estão ali diariamente em busca de uma resposta, em busca de um tratamento No entanto No entanto Eu começo essa edição aqui do Balanço Geral Manhã Falando disso Poderia ser uma história diferente Poderia ser uma história de vitória Poderia ser uma história de superação No entanto, não é Não foram histórias assim Duas crianças Esse mês Esse mês No estado de Sergipe Morreram Devido a desassistência Porque o centro de hemoterapia do estado de Sergipe Não tinha Materiais Para as transfusões necessárias Para essas duas crianças Vítimas do abandono Vítimas do descaso E aí Secretaria de Estado da Saúde Qual é a resposta Para essas famílias Porque dizer Que a gente reconhece o problema E que ele foi resolvido Na questão de dizer Que os insumos Que os materiais Que as bolsas Para as coletas e transfusões Já chegaram Mas não chegaram em tempo hábil Será possível Que a gente vai ter que ficar noticiando Aqui a mesma história Com personagens diferentes Porque existe um problema Que não é resolvido Porque existe um problema Que é o descaso Descaso com a população sergipana Isso sem falar nas mulheres Nos homens Que também estão na fila Os casos de agora São crianças Vítimas de câncer E que não tiveram Direito integral Ao tratamento Direito constitucional É lei federal Federal É lei federal Dois meses após O diagnóstico de câncer Tratamento Para todo e qualquer Cidadão brasileiro Qualquer um Me acompanha aqui por favor Inclusive Viu minha diretora Suzana A gente está acompanhando Essas informações Essas histórias Desde a semana passada Infelizmente É uma tragédia familiar E uma tragédia social Muito grande O Rafael Foi enterrado Em Neópolis Sexta-feira O Kelvin Enterrado Em Neópolis O Kelvin Aliás Em Malhador De dez anos Dois garotos Vítimas 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 Não é isso minha diretora Bom dia pra você É um caso que chama a atenção Justamente por causa de uma desassistência Claro que aqui a gente tem que tecer a crítica Porque são pessoas que não tiveram o seu tratamento Em tempo hábil E é por isso que a gente faz essa crítica aqui Na tentativa de amenizar E também evitar novas vítimas Porque existe uma fila por aí Bom dia Suzana Exatamente Dois casos tristes Diego E pessoal de casa É muito triste ver duas crianças Tão novinhas Com tudo pela frente pra viver E não ter o direito De viver Porque não conseguiram O que era necessário Pra elas continuarem Lutando contra a doença Doadores tinham Os pais correram atrás Mas não havia material pra fazer a coleta Você imagina o desespero dessas famílias? Dessas duas famílias? Como é Como passar por tudo isso Fazer tudo o que é necessário E a parte que não dependia deles mais Não funcionar O Hemose diz Que fez tudo o que era possível Mas as crianças morreram Pois é Suzana Obrigado pela sua participação Fez tudo o que era possível Depois que os casos aconteceram Depois que as mortes ocorreram Os materiais chegaram E aí? Já foi tarde pra essas duas crianças E pra sociedade sergipana Me acompanha aqui por favor E pra sociedade sergipana Uma vergonha Vergonha nacional Mostrar isso aqui Vergonha não só pra gente Enquanto sociedade de bem que luta Que tá todo dia acordando cedo Que todo dia vai em busca do pão de cada dia Pra alimentar a família Pra sustentar a casa No entanto a gente vai E se depara com a realidade dessa cruel Realidade essa que poderia ser evitada Se houvesse um planejamento Vai faltar material Então já adquire logo Compra Antecipa tudo Porque as famílias Os cidadãos estão precisando Estão na porta do hospital Estão à porta esperando Dando uma resposta Uma resposta da Secretaria de Estado da Saúde Inclusive a gente também tá aguardando Um posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde Nós estamos aqui com os microfones abertos Para que haja uma resposta Uma resposta que precisa ser respondida Dizer que o material chegou Pra mim não é resposta Porque essas duas crianças Porque essas duas famílias Estão chorando desde a semana passada Passaram o final de semana em prantos Na tristeza devido a esta desassistência Me acompanha